Preciso ter você comigo Onde o mar me for ver E vira já no tempo Quero o teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E vou lá no vento E olha o que eu vou poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer se conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia Só vem-te pra mim Vem amar comigo Porque eu tanto preciso ter você aqui Ficar o meu amor Sentir o seu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim A força eu queria ter você um dia Só vem-te pra mim Vem o meu comigo Porque eu tanto preciso ter você aqui Vem pra mim Vem pro meu amor Sentir o seu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pro meu amor 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 Vem pro meu amor